Eu fui na Feira do Rolo, vai sair vídeo amanhã Ó, vai sair vídeo amanhã no canal do Rato Borrachudo tentando consertar a câmera, a TV Mas assim, sem sucesso, com certeza Porque eu preciso das peças da TV, esse é meu problema E o vídeo da Feira do Rolo, sexta-feira E olha só O nível que tava Feira do Rolo só pra hypar vocês, calma aí Não vou botar vídeo, porque tem que dar uma censuradinha Calma aí Feira do Rolo, Feira do Rolo Cara, eu tenho que achar agora qual foi o take Mas é só passar cola e botar no álbum Olha o que eu achei na Feira do Rolo Só pra hypar vocês, Feira do Rolo foi show Ó, só pra hypar vocês 20 quanto o pacotão Ah, aqui como é que, ó Só não cola Só não cola Qual a nossa figurinha aqui? Quanto é que tá sendo o pacotinho? Ah, 20 reais, mas não é do álbum de colar Isso é de colecionar É de colecionar, gente Não é o de colar Tá ligado? É card, colecionado Ah, é card? É Dois Ué Ué Coleção nova É da coleção nova, não é? É a mesma coisa, só que Mesmo os personagens da seleção Do Brasil Da copa Ah, aqui como é que, ó Só não cola É, só não cola Mas é só passar cola e botar no álbum É só passar cola e botar no álbum É É É É de colecionar, mas não tem coleção Tá ligado? Então, isso daí Foi na Feira do Rolo Sexta-feira Sexta-feira foi bombado, tá ligado? Mano, calma aí O ápice da Feira do Rolo foi Mano Esse da Feira do Rolo foi na moral Calma aí, chate Tá no esquema Calma aí, calma aí Isso daqui, mano Esse aqui eu achei maldade Maldade Maldade, maldade, maldade Aqui foi maldade, brother Aqui foi, porra Aí O cara que falou Esse aqui, mano Esse aqui, tá? É nada É que ele fica parado É que ele fica, né? Agonizando Paradinha aí, ó Tá dormindo, né? E se botar mais água aqui, ele pula? Fica boa, ela pula Não, mas esse aqui tá dormindo muito O certo é botar na aquária Ai, Gil Esse daqui, ó Não vai te dar trabalho nenhum Tá dormindo muito, chate Não, não é pra rir não, né? Os caras podem cancelar Mas ele tava, ele tá vivo Ele tá vivo É que ele realmente tava dormindo Ele... Ele... Tô vendo Tô vendo Não, é mesmo ele? Então, é certeza Não, confia, 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 confia Tava dormindo Dormindo muito Agora o ápice da feira do rolo Foi isso aqui, ó Caralho Eita porra Feira do rolo tá como? Feira da rola Coleção do álbum da copa? Mas eu tô só... Álbum da copa, não Álbum da copa, não? Mano, o álbum da copa tá quase 5 conto o pacote de figurinha Eu pagava 10 centavos Se fosse na feira do rolo, se liga Mano, na época do Lua, era 3 centavos o pacote de figurinha Pera E 10 centavos a picanha Ó lá, o Senik Aí, ó Qual o lance da figurinha aqui? Cotei que tá sendo o pacotinho? 20 real, mas não é do álbum de colar 20 real o pacotão Giant Mas não é do álbum de colar É do álbum de colar Tá ligado? É card, coleção não Ah, é card? É Não é do álbum de colar, não É o de colecionar esse, Jade Ué Coleção nova É, essa é a card mesmo É da coleção nova, não é? É a mesma coisa, só que Mesmo selecionais da seleção Do brasileiro Da copa É muito engraçado E quanto que ele vem nesse pacotão aí? 20 conto Como é que, ó? Ele mesmo imprimiu Aí, como é que é as figurinhas, ó As figurinhas Rafi Só não cola É, só não cola Passa cola aí, né? Mas é só passar cola e botar no álbum É só passar cola e botar no álbum É, pega uma croninha de bastão, filho É Só passa cola, chat Mas dá pra você Passa cuspe Ele Fazer um álbum Faz um álbum Ó, o chat é do Free Fire, tá ligado? Ó, do Free Fire Cadê do Free Fire? Do Yu-Gi-Oh! Tinha do Yu-Gi-Oh! Cadê do Free Fire? Mas ela tá meia-vida Ela ainda dá uma fasquinha, mas... Acho que eu não peguei do Free Fire, não Eu não peguei do Free Fire, não Não, é só... É um álbum alternativo Aí, beleza, a gente... Caramba, é a esfera do rolo essa que vocês foram, mano Ah, é a esfera do rolo que tem aqui, pô A gente vai em outra melhor depois Achei umas paradinhas maneiras, ó Tamo aí Aqui, achamos um fogão Caralho O álbum do Amado Batista Entendeu? Um quadro Parou Isso aqui é Rambran, pô Deixa eu ver aqui Aí tem o lance do peixe O do peixe Do peixe, tá Do peixe Esse bolado que eu sugi a minha mão Aí eu achei o peixe Ó o peixe Esse peixe aí não tá... Drobadiça O cara que falou que vai fazer o... Tá vivo? Tá dormindo Tá dormindo, relaxa Fiquei tão beta Ele tá bem? Não sei se ele tá bem Esse peixe tá bem Esse aqui tá... É nada, é que ele fica parado É que ele fica, né? Agonizando Paradinho aí, ó Ele fica parado Ele fica parado, ele não respira assim, né? Ele não é, ele tá... Dormindo, né? E se botar mais água aqui, ele pula? Acabou Acabou Não, mas esse aqui tá dormindo muito Esse aí tá dormindo muito, chat O certo é botar na aquária Aí Gil, esse daqui, ó Não vai te dar trabalho nenhum Não vai te dar trabalho nenhum, Gil Esse daqui Esse daqui é susto Eu compro esse peixe aqui Nada, isso aí Pode botar até no quadro Moldurar Fazer um churrasco Esse peixe aí é susto Ele balança a porra toda E o peixe nada, brother Nada mesmo, peixe Como? Caralho Aí, mano, conseguimos É, negócio de estepe, estepe Muitos estepe venderam lá, chat Estepe Tinha a capa de... Capa de... Por exemplo, aquele capa da Ecosport Tinha bastante Que cai, a galera pega pra vender Entendeu? Anão de jardim tem muito também Na feira do rumo Aí, do nada Do nada Do nada Se liga Do nada, Drizzy E agora? Só... Sonora Ih, mano, esse aqui não é pra mostrar, não Tá bom Tá bom Vaza forte Calma aí Ó, escuta Caralho Eita porra Feira do rolo tá como? Feira da rola Feira da rola Caralho, mano Fiquei até constrangido Feira da rola Feira da rola, velho Que isso Que isso Vambora, vambora Chama Caralho, mas tava rolando ainda Na feira da rola mesmo? Diferente Ai 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 Tá pegado Já, mano Ai Deixa quieto Paramos aqui Tamo tranquilo Mas Deu bom Comprei Gastei uns mil conto Nessa feira do rola Aí Eu encontrei uma loja lá Mané Inclusive Aí, tu que gosta de drink O que acha que eu comprei Pra mim Mais um cast? Pera de comprar um cast Aqui, mano Esse controlezinho humilde Ih, esse aí É bem É esse aqui, ó É não? Meliano 2000, pô Esse é do perigo Esse é do perigo Que perigo, rapaz Original Perigo Que porra é essa no meio ali, filho? É da coleção Meliano 2000, animal Deixa eu ver Se tem essa coleção mesmo Agora eu fiquei bolado, mano Obrigado